O Swing faz lembrar a guitarra da lua Um coração no meio Espero as estrelas chegarem Ao som da música tua Ela calmamente vem O corpo do Swing é ondulado Ondula, ondulante, sem pecado Escultura, escultura Decorado, preso o meu olhar O corpo do Swing é trabalhado Trabalha madeira dura em todo lado Os trastes são altos O braço quadrado eu quero tocar O corpo do Swing é ondulado Ondula, ondulante, sem pecado Escultura, escultura Decorado, preso o meu olhar Toda noite a divertir O povo que passa por perto Cá o Sun Road nunca para quieta Escala oriental, som de suportir Duas cordas dobradas, caminho certo Fio de travão, de bicicleta O corpo do Swing é ondulado O corpo do Swing é ondulante, sem pecado Escultura, escultura Decorado, preso o meu olhar O corpo do Swing é trabalhado Trabalha madeira dura em todo lado Os trastes são altos O braço quadrado eu quero tocar O corpo do Swing é ondulado Ondula, ondulante, sem pecado Escultura, escultura Decorado, preso o meu olhar